Repórter Primóvia Adílio Rato Júnior em cima da ponte do CTG Camacuã, exatamente. Olhem a quantidade de água e as forças das águas que vêm da barragem do Arroio Duro, que se juntam com águas dos campos, que se juntam com águas das ruas da cidade e acabam tendo uma força bastante grande. De aqui ao lado eu mostro para vocês as dependências do CTG Camacuã que estão totalmente tomadas neste momento. Em vídeos e fotos no cliquecamacuã.com.br você vai poder ver toda a repercussão destas águas que estão aqui com certeza com uma força bastante grande indo em direção à BR-116. Mostro também do outro lado. Aqui do outro lado parece que a força das águas é muito maior, mas aqui a visualização também é melhor da gente mostrar para vocês onde nós estamos. Aqui em cima da ponte do CTG Camacuã, a ponte de concreto. Pelo que nós visualizamos aqui, faltam mais ou menos uns 30 centímetros para as águas baterem na parte de baixo, na base da ponte do CTG, a ponte de concreto. É o repórter primove Adílio Rato Jr. nas ruas de Camacuã trazendo informações sobre as chuvas, as águas que descem da barragem do Arroio Duro aqui em direção à BR-116. Obrigado. 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 Obrigado.